Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe nesta noite tão agradável, que nós sintamos não somente esse frescor da noite que nos embala, mas também o frescor espiritual, essa brisa suave dos benfeitores que se fazem presentes e que nos envolvem falando-nos dessa suavidade de Deus. Disse-nos já um poeta que Deus se manifesta mais do que pelo ribombar do trovão, pela suavidade da brisa. Em geral, assim, em nossas vidas, Deus se manifesta sutilmente, cabendo a nós, criaturas em jornada, desenvolvermos a sensibilidade para percebermos essas sutilezas. Essa suavidade. Como nos dizia o querido Gesiel no livro Paulo Estevam, Deus, em geral, opera em silêncio e não concorre com as vaidades das criaturas humanas. Então, nós precisamos aprender, e aqui estamos, com esse objetivo, a perceber esse divino ignorado, tão presente em nossas vidas, mas tantas vezes não reconhecido. e é isso que nós pedimos a espiritualidade, a Jesus, nos auxilia a fazer. Que a gente abra a sensibilidade do nosso coração, da nossa mente para a reflexão dessa noite. Eu não poderia, no entanto, iniciá-la sem antes expressar aqui a nossa gratidão, nosso agradecimento pelo convite que nos foi feito. É para nós uma imensa honra, uma imensa alegria, podemos estar aqui pela primeira vez, em Carmo do Paranaíba, recebendo o acolhimento, o carinho dos amigos, o abraço fraterno, e esperamos poder retribuir todo esse carinho na forma de singelas sementes do Evangelho, que elas possam alcançar os corações, impelindo-nos à renovação que nos faz tão necessária, e o tema que nos foi proposto é justamente sobre isso, sobre renovação, sobre transformação. Talvez duas das palavrinhas que mais escutamos em nossa seara espírita, mas sobre as quais, talvez, não reflitamos tanto quanto seria de se esperar. Reforma íntima. O que é isso? Do que se trata? Como fazê-la? Como levá-la adiante? Então nós vamos tentar aqui trazer algumas reflexões, algumas pinceladas, esperando possam elas ser úteis a cada um de vocês, no trabalho que prossegue depois, no lar, nos estudos de cada um. Cada palestra não é senão um estímulo, não é senão um convite, porque o grande trabalho se processa depois. no silêncio das buscas de cada um de vocês que aqui estão, encarnados ou não. As sementes são lançadas, mas cabe a cada um, como lavrador de si mesmo, aproveitá-las, regá-las, adubá-las, para que possam florescer e frutificar na seara do Senhor. Então nosso papel aqui é difundi-las e também aprender, aprender com elas, porque o nosso trabalho prossegue depois, tentando implementar aquilo sobre o que falamos. Nós vamos então trazer algumas considerações, esperando que elas possam ser depois continuadas na construção que se estabelece a partir daí. Nós compartilhamos material, matéria-prima, para que a obra depois possa ser efetuada por cada um. E aproveitando essa conotação que aqui trouxemos, quando nós falamos de reforma, em geral, penso que, para muitos de nós, qual a primeira coisa assoma a nossa mente? Quando a gente fala de reforma, creio que muitos se lembrarão da reforma de uma casa, por exemplo. Quando a gente tem que passar por aquele processo moroso, tantas vezes desafiador de fazer uma reforma em casa, aquela bagunça, aquela confusão, as coisas fora do lugar, a poeira, enfim. Muitos de nós já passamos por isso, os desafios associados a essas reformas, digamos, de natureza mais material. E, embora desafiadoras, embora incômodas, muito menos complexas do que as reformas sobre as quais nós vamos conversar aqui hoje. Mas a gente vai aproveitar essa imagem. Vamos pensar numa casa, casa essa que precisa ser reformada. Só que nós não vamos tratar de uma casa feita de tijolos. Nós não vamos tratar de uma casa que seja palpável pelos nossos sentidos exteriores. Nós vamos tratar de uma casa ainda mais fundamental. A casa onde, efetivamente, habita cada um de nós que aqui estamos. E aí nos recordamos, para já tomar um auxílio, uma contribuição, nesse início de nossa jornada de reflexão, recordamos-nos do nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Alma e Coração, capítulo de número 11, quando, em determinado parágrafo, encerrando, na verdade, essa mensagem, Emmanuel nos diz, tua mente, tua casa intransferível. Tua mente, tua casa intransferível. Apenas essa frase daria-nos material de reflexão para um seminário, para alguns dias, para alguns meses, quiçá para toda uma vida. porque nessas tão poucas palavras está sintetizado um programa inteiro de transformação, de tomada de consciência para o Espírito. porque, em vivendo na matéria, nós vamos reconhecendo o valor de nossa casa. Falando agora da casa física, é aquele ambiente de repouso, é aquele ambiente de segurança, é o porto seguro, é onde nos refazemos para as lutas da vida lá fora, no trabalho, na rua, seja onde for, é onde ali nos reencontramos dia a dia com os corações que Deus colocou mais próximos de nós na jornada, é onde nos protegemos da intempéria ou das intempéries da vida. Quando vem aquela chuva forte, nada melhor do que estar ali na nossa casinha protegidos, com uma coberta, no calor daquele aconchego. Então, a casa física já nos traz todas essas sensações de segurança, de aconchego, de acolhimento, de base, de amparo. Mas o que Emmanuel está nos dizer aqui é que, para além dessa casa, que é sim importante, e ao longo dos séculos, nós, enquanto espíritos encarnados, fomos aprimorando essas nossas moradias, outrora morávamos nas cavernas, ou fazíamos ali, reunindo folhas, palmeiras, fazíamos o que era possível para construir um abrigo, hoje nós temos abrigos tão mais seguros, mas, para além disso, há um outro abrigo fundamental para o espírito, sem o qual, por mais tenhamos toda essa proteção exterior, contenhamos com a nossa casa, material, mas sem esse abrigo bem construído, bem estabelecido, estaremos ainda muito sujeitos às intempéries da vida, não às de natureza física, mas aquelas mais desafiadoras ainda, às de natureza moral, porque se edificamos nossas casas para nos protegermos da chuva e de todas as outras intempéries e transformações da natureza, é imprescindível reflitamos na importância de edificar a nossa casa mental, a nossa casa espiritual para que estejamos ao abrigo dos vendavais, das tempestades morais que envolvem a criatura encarnada no mundo. Ninguém delas estará isento, cada um viverá os seus dias de tempestade, cada um terá os seus vendavais. Jesus nos disse, encerrando o sermão do monte, ele o finaliza justamente com essa imagem da casa, falando-nos de dois tipos essenciais ali de casa, ou melhor, de dois alicerces, uma casa edificada sobre a areia, uma casa edificada sobre a rocha, aquela que não resiste aos ventos que sopram, aos rios que correm, à chuva que cai e aquela que sólida em seus alicerces mantém-se firme, seja qual for a conjuntura de provas morais pelas quais passe a criatura. então se vamos compreendendo com Jesus que temos muito a fazer, que o tempo na matéria é precioso por demais para ser desperdiçado, que assumimos compromissos do mundo espiritual para quando retornamos aqui ou antes de para cá retornarmos, para que tenhamos estabilidade no que nos compete fazer, não poderemos deixar de refletir sobre essa casa intransferível. Por isso Emmanuel acrescenta tua mente, tua casa intransferível, porque a solidez da casa edificada pelo outro não poderá ser transferida magicamente para mim. No máximo poderei me inspirar na solidez de suas virtudes, na sua capacidade de resiliência, de equilíbrio, de fortaleza ante os dias difíceis, ante os dias de tormenta. Posso me inspirar, mas quem terá de colocar ali tijolo por tijolo, unindo cada um desses tijolinhos pela argamassa do amor, da caridade, da fé, da esperança, que são os valores que dão solidez à nossa casa mental, quem terá de fazê-lo somos nós. Então, a gente transpõe agora a reflexão. Falávamos de reforma, reforma nos lembra muitas vezes a casa física, agora transpomos tudo isso para um plano espiritual, em que casa é casa mental, é mente, é a edificação mais fundamental do ser e uma casa que precisa passar por reformas, porque evoluir não é senão reformar e aprimorar essa casa, séculos afora, colocando alicerces cada vez mais firmes, seguros, paredes, o telhado e assim sucessivamente. reforma íntima portanto diz respeito agora para nós ao reconhecimento do estado de nossa casa e daquilo que poderemos fazer para melhorá-la, tornando-a uma habitação mais agradável, mais resistente, mais protetiva. Porque é aí meus amigos, minhas amigas, onde moraremos eternidade afora, que seja um local agradável de morar, que o meu santuário interno construído a muitos sacrifícios, com muitos esforços, seja de fato um espaço íntimo, um estado interior que me faça usufruir, que me faça comungar com a paz, com a esperança, com a segurança de quem edificou uma casa sobre a rocha, sobre a rocha que é Jesus. Então, voltando à definição de Emmanuel, no livro citado, Alma e Coração, capítulo 11, ele diz, tua mente, tua casa intransferível e prossegue, nela te nascem os sonhos e as aspirações, as emoções e as ideias, os planos e as realizações. Dela, portanto, a partir disso tudo, sonhos, aspirações, emoções, ideias, planos, realizações, dela, portanto, partem as tuas manifestações nos caminhos da vida. E dessas manifestações dependem o nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Olha a cadeia que emana descortina para nós. Desta casa, dessa edificação interna que o Espírito estabelece para si ao longo dos séculos, ao longo da jornada evolutiva, a partir dali nasce tudo o que ele realiza na trajetória e o que ele realiza define o que ele há de encontrar. Kardec, no livro Seu Inferno, dirá para nós, lembrando o próprio Cristo, a frase que melhor expressa a justiça divina, a síntese mais perfeita é aquela que um dia nosso Senhor pronunciou ao nos dizer a cada um segundo as suas obras. O que cada um lançou à vida exportando de sua casa interna para os caminhos que vinha trilhando é o que ele há de encontrar cedo ou tarde conforme as leis do destino, conforme aquilo que no Espiritismo tantas vezes mencionamos em nossos estudos, a lei dos efeitos que respondem às causas ou a lei de causa e efeito. Então, a dimensão da reflexão agora se amplia ainda mais porque reformar a minha casa naquilo que ela tem, naquilo que aqui cultivamos é, na verdade, reformar redefinir o meu destino. O meu destino. E isso é tudo que buscamos. É chegar do tempo, especialmente a partir do advento do Consolador, que nós somos chamados a evoluir com consciência. Esses dias mesmo recordava uma reflexão do grande Anoro Abreu em que ele nos dizia não é tempo mais para nós outros para discernirmos apenas entre o bem e o mal, mas agora entre o bom e o menos bom. Não é mais apenas uma reflexão sobre o caminho a ser evitado e o caminho a ser buscado, mas entre os caminhos a serem buscados possíveis, quais os melhores deles. Porque se lembrarmos de uma parábola de Jesus, a parábola do semeador, vemos aqueles tipos de solo, os três primeiros a serem evitados, a serem transformados, mas quando entramos no campo dos solos férteis, nós não temos só um tipo de solo fértil, nós temos três, o que dá trinta, o que dá sessenta e o que dá cem. É Jesus dizendo-nos mesmo chegando ao bem, ainda que aperfeiçoar. Está produzindo trinta, dá para produzir sessenta, a casa já está um pouco mais segura nos seus fundamentos, dá para torná-la ainda mais firme, mais sólida, mais bela, não só por fora, não só reforma de fachada, de fachada, mas mudança interior, renovação interna da ambiência desse lar, para que ele então irradie esse estado interno, a criatura, as vidas ao seu redor. Então, falar de reforma íntima, nesse conceito agora de casa mental, casa da nossa mente, é falar tanto de uma renovação do nosso estado interior, mas também daquilo que lançamos à vida e que haveremos de receber dela de volta, portanto, do nosso próprio destino. o indivíduo que por dentro souber melhor cultivar valores como a indulgência, a paciência, o perdão, a benevolência, naturalmente, a sua sementeira refletirá esses valores e, naturalmente, a sua colheita também. Por isso, Jesus diz, o homem bom fala coisas boas a partir do tesouro que está no seu coração. O homem mau fala coisas ruins, produz coisas ruins a partir, digamos, entre aspas, fazendo uma paráfrase aqui do mestre, do lixo mental que guarda consigo, na forma dos vícios, dos ressentimentos, dos sentimentos inferiores. Então, a gente passa a conectar agora o nosso mundo interno com o mundo exterior. O que construímos por dentro com o que construiremos por fora, vida afora, no destino por nós estabelecido. A reflexão ganha toda uma outra dimensão. já que é casa, então, nós precisamos pensar nesses termos. Reforma íntima. Nós precisamos dar uma nova forma a essa casa. Uma nova forma a essa casa. E para que possamos entender qual a forma dessa casa, qual a forma ideal que ela precisa manifestar, a gente precisa buscar referências. referências e aí nós vamos ao Evangelho, nós vamos ao Espiritismo, referências para que a nossa casa seja essa casa segura, seja esse abrigo mesmo de paz, de esperança, de fé que nos proteja das tempestades exteriores e que transmita isso às vidas ao nosso redor. E é interessante porque me recordo das primeiras palavras que foram trocadas entre dois personagens importantíssimos na história do Evangelho e do Cristianismo. Um dia se encontraram na Casa do Caminho, que era uma casa de acolhimento aos sofredores, mas que era também uma escola de instrução para que cada um pudesse construir a sua Casa do Caminho, o seu abrigo seguro com Jesus. E ali estava Estevão, nas suas costumeiras pregações, falando das grandiosidades do Evangelho, da sublimidade da mensagem de Jesus, com a eloquência que lhe era conhecida e ali estava pela primeira vez um conhecido prestigioso doutor da lei, Saulo, que ouvia aquelas considerações entre encantado e alarmado. porque por mais que o orgulho lhe fizesse cerrar o coração aquelas reflexões, aquela doutrina perigosa que ameaçava a tradição mosaica, ele não conseguia se furtar ao impacto que a força e a vibração daquelas palavras lhe causavam. E aí uma hora quando ele consegue sair daquele torpor, daquele deslumbramento, ele pensa consigo, eu preciso intervir, eu preciso começar a colocar aqui uma barreira para que esse tipo de ideia morra aqui e não se prolifere, gerando confusão. Ele, então, aproveitando uma brecha na fala de Estevão, toma a palavra e começa a diminuir aquele movimento ou a figura de Jesus. Galileus, mas o que vocês estão pensando? Que ideias são essas? Que loucuras são essas que vocês estão a divulgar? Quem era esse que vocês idolatram como Messias? Não idolatram, quem vocês seguem como Messias? Não era ele um simples Galileu ou um simples carpinteiro? e aí a gente percebe a presença de espírito das almas conectadas ao alto. Estevão naturalmente percebe o profundo sarcasmo, a ironia que aquelas palavras carregavam consigo. mas ao invés de entrar na esgrima intelectual do verbo no campo em que Paulo conhecia muito bem dos debates infindáveis ele busca acender a luz do sentimento e relevando aquele teor de ironia e sarcasmo ele diz ainda bem que ele era um carpinteiro porque a partir de agora a humanidade não estará mais sem abrigo porque o divino carpinteiro veio nos ensinar a construir as nossas casas as nossas casas espirituais Jesus veio nos dar os alicerces e todo o material para que cada um de nós num esforço ingente possa erguer a sua casa nessas bases seguras então é muito interessante pensarmos que dentre todas as profissões possíveis Jesus escolheu a de carpinteiro e ali Estevão nos traz uma pista aproveitando aquela ocasião para semear essa reflexão belíssima a partir do Cristo nenhum espírito a não ser que não queira a não ser que esteja desatento ou não se mobilize para tanto nenhum espírito estará desabrigado porque no Cristo encontrará o material para a sua edificação para a sua proteção para a sua para o seu santuário interior e aí a gente vai pensando qual é a forma então a que Jesus vai nos convidar a construir em nossa casa porque reforma dar uma nova forma o trabalho do evangelho é esse a partir do engenheiro do carpinteiro sublime de Nazaré nós vamos entendendo melhor qual a planta o projeto e assim vamos conseguindo dar uma melhor forma à casa à construção isso nos faz recordarmos algumas falas do evangelho por exemplo o próprio apóstolo Paulo que aqueles tempos enquanto Saulo não estava ainda apto a entender toda a magnitude da fala de Estevão mas certamente depois o fez entendeu e construiu também a sua casa com Cristo Paulo na sua carta aos Gálatas capítulo 4 versículo 19 diz-nos assim meus filhos por quem sofro de novo as dores do parto até que Cristo seja formado em vós e a expressão que Paulo usa o verbo no gringo radical morfo a gente já viu esse radical muitas palavrinhas no português morfologia por exemplo o estudo ali da forma e outras tantas palavras quando tratamos do verbo é dar forma ao e é bonita essa visão de Paulo ele está dizendo o seguinte qual que é o objetivo de cada um de nós dar forma em nossas vidas ao Cristo existe uma fala em latim que remonta aos períodos mais antigos do cristianismo que diz assim cristianos alter cristos os cristãos são outro Cristo ou os cristãos somos chamados a ser um outro Cristo ou somos um Cristo em construção essa é a visão paulina para que a nossa casa seja a casa que Deus projetou o modelo a planta e o projeto acabado nós vemos em Jesus diríamos que a planta é o evangelho e Jesus é o projeto concluído mas o projeto é essa dimensão fazer da nossa vida a vida do Cristo ou revestir a nossa vida da vida de Jesus Paulo chega a dizer em outro momento em outra carta revestir-vos de Cristo essa é a forma que a gente precisa dar a nossa vida todo o material que nós recebemos no evangelho é para que a nossa construção vá tendo essa feição vá tendo essa característica essa natureza para que a gente vá deixando aquelas antigas estacas que não servem mais que outrora foram importantes mas que não servem mais um exemplo Kardec quando vai estudar evolução no livro a Gênese no capítulo 3 por exemplo quando estuda o instinto o bem o mal ele diz outrora o egoísmo foi muito importante que a gente precisava se alimentar se proteger ele teve uma finalidade o instinto e tudo mais mas agora é preciso coloquemos outros alicerces na sustentação da nossa vida e Jesus é agora a referência como os valores que ele representa agora os alicerces de nossa segurança serão quais os poderes as posses o prazer o bem-estar material alicerces em que temos nos apoiado por séculos por séculos a nossa edificação tem sido em torno disso julgávamos nos seguros em nossas edificações quando ali estavam os alicerces a segurança que julgávamos ter no poder no prestígio na influência nos cargos nas posses no prazer quantos castelos de areia assim já não vimos ruir quantas torres de babel a humanidade já não viu ruir porque nesses alicerces frágeis transitórios quais areia movediça sustentam por um tempo mas logo ante a primeira tempestade mostram a sua fragilidade mas em jesus a gente vai descobrindo os verdadeiros alicerces que não passarão a rocha dos valores do espírito as pilastras os pilares do amor da verdade da humildade do bem que são inquebrantáveis por que que a gente acha que almas como Eurípedes Chico Xavier por que que essas almas eram tão firmes resolutas quando olhamos as tempestades que cruzaram as lutas as ventanias perseguições calúnias incompreensões e eles impávidos serenos confiantes por que meus amigos alicerces em cristo então é isso que Paulo está dizendo é preciso dar a forma de cristo a nossa vida ou dar a nossa vida a forma de cristo e aí em outra frase outro versículo agora em romanos capítulo 12 versículo 2 ele traz uma ideia similar complementando a reflexão ele diz assim e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação de vossa mente a fim de que saibais qual a verdadeira boa e agradável vontade de Deus é de admirar por mais que a gente estude Paulo é de admirar a profundeza psicológica de compreensão espiritual que esse indivíduo alcançou só mesmo muito inspirado porque o projeto está ali renovação da vossa mente nós estamos falando aqui hoje reforma íntima se a mente é onde moramos renovação da mente é reforma íntima e é interessante que ele começa dizendo e não vos conformeis com este mundo e o verbo que ele usa no grego vamos ver se vocês se reconhecem esquematizo alguém já ouviu alguém já ouviu a palavra no português esquematizar esquematizado é isso vem de lá do grego então o que que Paulo está falando não construa a sua vida conforme os esquemas do mundo porque quais são os esquemas que ainda prevalecem no mundo os esquemas do interesse pessoal do jeitinho do deixa pra depois do faz a curva busca um atalho ao invés de seguir o caminho reto os esquemas do egoísmo os esquemas da vaidade Paulo dizia dois mil anos não faça esse jogo não planeje a sua vida nesses termos por mais que muitas vezes pareçam triunfantes os que recorrem a esses esquemas porque a criatura apenas pensará consigo mas o indivíduo lá recorre a isso e está lá triunfante gozador a justiça dos homens não o pegou meus amigos até quando a gente vai comprar ilusão a um preço tão alto a um custo de tantas lágrimas a gente vai acreditar mesmo que dá pra contornar a justiça de Deus e que são felizes as criaturas que o fazem a gente vai comprar essa ilusão multissecular aquilo não é senão anestesia da alma que pode durar oitenta anos cem anos mas quanto mais demorar mais doloroso será o despertar mais custará o espírito então os esquemas do mundo a gente conhece há muito tempo gente porque a criatura volta a encarnação e fala assim não mas eu preciso experimentar a vida é experiência né e aí ela se entrega de novo ao que ela está perseguindo há cinco dez encarnações há pretexto de experimentar meu amigo minha amiga isso você já está experimentando há séculos o que a gente precisa agora é experimentar os esquemas de Jesus é dando que se recebe o mal a gente responde é com o bem esse é o esquema de Jesus outro dia no nosso estudo do NEP eu gostei muito o companheiro compartilhou o que um pai falava para os filhos o pai chegava e falava assim para os filhos meu filho traga desaforo para casa porque em geral a gente ouve o que? você não traz desaforo para casa você revida você marca ali a sua posição mas esse pai não ele falava traga o desaforo para casa meu filho porque aqui a gente conversa entre nós aqui a gente encontra outros caminhos esse é o pai que está educando conforme um outro esquema agora ele quer mostrar ao filho que a vida se constrói nas bases de Jesus e com o material do evangelho então é fascinante traga para casa não vai discutir não vai brigar traz para cá e aqui no clima do perdão na luz do evangelho a gente vai trabalhar a gente conversa a gente releva a gente entende a gente fortalece para você conseguir perdoar que maravilha essa visão esse é o esquema do Cristo em oposição ao esquema do mundo e é isso que Paulo está falando não vos conformeis não deixe o mundo moldar você o espírito de São Luís quando fala de egoísmo na questão 917 o livro dos espíritos ele fala assim muito de egoísmo que as criaturas ainda cultivam é por conta do egoísmo que elas veem em outras e a criatura pensa assim mas cada um está pensando em si então eu também vou ninguém está pensando em mim então eu também vou pensar só no meu e nos meus o que ela está fazendo ela está deixando o mundo moldar ela ao invés dela ser um agente de mudança do mundo apresentando ao mundo um esquema diferente onde o mundo diz não perdoe ela é aquela que dá o passo do perdão onde o mundo diz não traga desaforo ela é aquela que traz o desaforo para trabalhar internamente onde o mundo diz não releve não compreenda ela é aquela que faz o esforço de compreender então ela não está mais se conformando ao mundo ela está conformando o mundo ao Cristo pelo seu procedimento ela apresenta ao mundo uma nova planta um novo projeto de construção esses são os agentes de renovadores que Jesus espera esses os trabalhadores da última hora prepararem a primeira hora de um novo tempo esses os servidores da boa nova mostrando para o mundo verdadeiramente aquilo que ainda é novidade qual a maior novidade do mundo ainda? o evangelho chegavam para o Chico perguntando Chico novidades do mundo espiritual alguma coisa nova por vir algum relato alguma fofoca fofoca o Chico ah meu filho a novidade maior ainda e sempre é a mesma é Jesus é a boa nova é isso que Paulo está dizendo não vos conformeis com este mundo mas renovai-vos ou transformai-vos porque ele usa o verbo no grego metamorfo morfo a gente já falou aqui é forma e meta quem já ouviu a palavrinha metafísica meta é uma preposição tanto no grego quanto no português que tem um sentido de além de você tem a física e a metafísica aquela que vai para além da matéria propriamente então metamorfo é alguém que vai além da condição em que ainda está é alguém que se transforma toma uma nova forma se reforma é o que Paulo já nos dizia caminhada com Cristo é reforma dia a dia reforma íntima reforma da nossa casa mental e por casa mental entendamos não só o que pensamos né não só raciocínio puro intelecto mas pensamento atrelado a sentimento isso é mente pensamento na visão de Emmanuel por exemplo é sentimento que gera pensamento e produz vida pensamento e vida esse é o programa que está desenhado para cada um de nós e aí agora recorrendo a um outro dos primeiros colaboradores de Jesus a Simão Pedro Pedro também vai nos trazer uma reflexão nesses termos na sua primeira epístola no capítulo de número 2 no versículo 5 Pedro nos diz assim e vós como pedras vivas sois edificados casa espiritual vós também vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual é estranho né o que Pedro quer dizer com isso pedras vivas casa espiritual muito do que aqui nós já falamos muito do que aqui já conversamos e quem vai nos auxiliar a penetrar ainda mais fundo nessa compreensão a partir do versículo de Pedro porque vale abrir um parêntese aqui estudo do evangelho é isso? é alargar horizontes? isso demanda empenho da criatura? nós temos auxiliares nós temos o Emmanuel nós temos um Kardec com o legado que nos deixaram as obras tão valiosas mas estudo do evangelho é trabalho de cada um porque Jesus tem uma fórmula que vale e se aplica a tudo na vida ele diz assim com a medida com que medirdes sereis medidos e é maravilhosa essa fórmula porque ela trata na verdade da responsabilidade de cada criatura quanto você está dando ao evangelho quanto você está dando ao espiritismo é quanto você vai receber dele eu dou cinco minutos da minha semana ao evangelho que eu vou alcançar dele tem a medida dos cinco minutos eu já estou tentando integrar o evangelho a minha vida como um todo ao longo de toda a semana porque falando de evangelho a gente não precisa falar só de centro espírita nem só do momento em que a gente está lendo o evangelho falar de evangelho num sentido amplo é falar do quanto estou comprometido em fazer dele a cartilha que norteia a minha vida em toda parte do centro ao lar da rua à profissão estou tentando integrá-lo a minha vida como um todo à medida do que receberei dele terá então essa dimensão então quanto mais a criatura oferta a lição do Cristo paciência esforço estudo mais tesouros ele consegue extrair dela Emmanuel não veio senão nos ajudar a entender isso ele tem uma frase que diz assim estudo do evangelho é também trabalho e dá mais alta envergadura porque ali estão os maiores tesouros que a humanidade já viu incomparáveis inigualáveis aos que se fizerem dignos o evangelho só se revela aos que vão se fazendo dele dignos e o que é fazer se digno do evangelho dar a ele o nosso tempo o nosso investimento em termos de estudo de anseio bater a porta para que a porta se nos abra buscar para então acharmos pedir para então obtermos então Emmanuel vai nos ajudar a extrair mais desse versículo de Pedro que parece tão singelo nas suas expressões mas que expressa para nós todo um programa no livro Vinha de Luz capítulo de número 133 Emmanuel comenta exatamente esse versículo de Pedro e o título Casa Espiritual reforma íntima é reforma de nossa casa espiritual e Emmanuel começa a reflexão dizendo-nos isso cada homem cada criatura humana é uma casa espiritual que deve por deliberação e esforço do morador estar em um contínuo processo de modificação para melhor cada um de nós espíritos que pensamos somos também habitação nossa mente enquanto casa deve deve estar submetida por deliberação e empenho do próprio morador em um processo de modificação contínua então reforma íntima não é algo tão circunscrito no tempo como a reforma de uma casa material a reforma de uma casa material dura um mês dois meses seis meses geralmente ela dura mais do que o previsto ela começa assim vai indo vai se arrastando mas um dia acaba agora a reforma íntima é todo dia desde o primeiro momento em que a consciência brilhou mais reluzente dentro de nós até o último suspiro que daremos neste mundo prosseguindo além porque lá o trabalho continua a reforma íntima não está circunscrita no tempo porque senão seria simples muitas vezes justamente por não entendermos isso estacionamos e aí ficamos na condição diz André Luiz no livro Opinião Espírita capítulo 39 ficamos na condição daqueles que fizeram a reforma pela metade faltou continuidade faltou verba investimento de esforço de vontade para seguir até a reforma que se faz porque não nos iludamos não adianta reformar só a fachada não dá para pintar a nossa vida por fora e falar olha que bela vida consagrada ao Cristo não enganamos nem a nós mesmos principalmente nós mesmos nós não enganamos podemos até talvez criar uma certa ilusão naqueles que nos acompanham mas a vida há de nos revelar cedo ou tarde a tempestade virá para mostrar o quanto aquela casa é de fato sólida o quanto aquilo não é realmente fachada e já é algo efetivamente edificado ou o quanto aquilo é simplesmente brilho exterior a vida há de nos revelar então não dá para fazer só por fora porque por mais entre aspas por mais nobre pareça ser um ato uma determinada postura uma determinada atitude se ela não encontrar ressonância lá no mais íntimo de mim mesmo por isso a reforma íntima diz respeito ao âmago do ser aquilo é uma reforma de metade é um passo eu posso começar pintando por fora mas se eu não arrumar os cômodos por dentro a reforma ficou na metade porque muitos de nós nessa experiência ainda ou em outras por exemplo estávamos ali a distribuir bens a necessitados sem que aquilo nos tornasse necessariamente melhores por isso nessa mensagem de André Luiz sobre a reforma da metade ele diz sim fazer o bem é algo que podemos devemos até mas precisamos ser também bons porque eu posso fazer o bem com uma natureza com um caráter puramente exterior almejando por exemplo reconhecimento ou status ou aplauso muitas criaturas estarão gratas mas eu mesmo portas adentro de mim quando chamada realidade me verei em nenhuma condição daquele que não soube usufruir o bem que foi espargido fazendo um link com essa mensagem de André Luiz Emmanuel no livro Vinha de Luz agora capítulo 110 já voltamos naquela que citávamos de Pedro ele tem uma mensagem que se chama caridade essencial em que Emmanuel vai dizer assim que a caridade em sua afeição exterior é importante é também valiosa faz parte de todo o leque de possibilidades dessa virtude divina no entanto se ela for em nós puramente exterior não encontrar raízes no sentimento no coração ela ainda não será a caridade essencial porque o título da mensagem é esse caridade essencial e qual é a caridade essencial diz Emmanuel é aquela de sentir pensar para que possamos fazer e realizar em Cristo sentir em Cristo para pensarmos com o Cristo para que então ajamos com o Cristo essa é a caridade essencial sem essa acrescenta Emmanuel podemos erguer enormes obras de pedra beneficiar a muitos corações mas nos instantes de testemunho nós conosco mesmos perante Deus estaremos ainda na condição de mendigos de luz que até acenderam luzes no caminho mas não acenderam em si próprios o livro Voltei nos traz uma reflexão em torno disso Paulo já nos falava disso na sua belíssima página sobre o amor na primeira epístola aos Coríntios capítulo 13 ele nos dizia e ainda que desse o meu corpo em holocausto e todos os meus bens para serem distribuídos aos pobres se não tivesse amor isso de nada me serviria olha o impacto dessa frase o amor as raízes é que melhor falarão sobre nós do que propriamente afeição exterior da obra voltando a mensagem em que comentávamos a fala o versículo de Pedro Emmanuel dizia assim porque casas encontraremos várias cada indivíduo é uma casa espiritual e vamos ver todos os tipos de casas aquelas que estão ao abandono no processo de ruína são os espíritos que se entregaram à vida que deixaram de ir buscar que deixaram de mobilizar a vontade simplesmente deixam que a vida os arraste e os leve temos casas que estão ali envoltas nas eras por exemplo aqueles que se deixaram envolver nos vícios aquelas casas que se tornaram refúgio de animais peçonhentos outras casas que trazem uma fachada belíssima mas o interior incompleta confusão casas de toda natureza mas não é a feição que falará da casa como não são as folhas que falarão da árvore disse-nos Jesus mas os frutos e da casa falará o interior o que vai mais no íntimo da criatura e que naturalmente se reflete para fora por isso Emmanuel relembrando essa fala de Pedro neste capítulo 133 do livro Vinha de Luz ele nos dirá assim é preciso meditemos profundamente detidamente nessas palavras de Pedro apenas recordando vós como pedras vivas sois edificados casa espiritual qual a casa que estou edificando qual o material que está sendo utilizado porque acrescenta Emmanuel precisamos entender que a lição de Jesus não é apenas uma carícia embaladora esse é o termo que Emmanuel usa a lição de Jesus gente não é só aquele calorzinho aquele conforto que a gente sente quando está aqui na casa espírita no estudo ou quando a gente lembra das palavras imortais do mestre num momento de oração aquilo também é parte a carícia o conforto mas a palavra do Cristo é também convite diria convocação desafio a reforma diária de nós mesmos então a mensagem a lição de Jesus diz-nos o bem feitor não é somente carícia embaladora mas deve ser entendida por nós como material de construção e reconstrução da reforma integral de nossa casa íntima é isso que ele diz material de construção e reconstrução da reforma integral de nossa casa íntima agora edificada sobre outros alicerces com outro material de construção aliás o Emmanuel tem até um livro chamado material de construção transmitindo-nos justamente essa ideia quais serão os tijolos a compor agora a minha casa quais as vigas quais os alicerces o que do evangelho pudermos extrair agora nessa nova edificação que buscamos dia a dia a viga que me dá sustentação não é a força o poder que outrora eu perseguia mas é agora a força da humildade e a força do perdão outrora julgávamos que o que nos dava fortaleza era a fortuna material ou era o poderio militar ou o cargo que me dava o status mas a vida ao longo dos séculos já muitas vezes nos revelou a fragilidade de tudo isso as tempestades já derrubaram muitas vezes esses castelos ilusórios e agora temos aprendido que fortaleza verdadeira só se obtém na humildade só se obtém no perdão só se obtém no amor um dia as margens do Tiberíades este que agora nos fala outrora na condição de um senador do império romano encontrou-se com o Nazareno com o carpinteiro quando deu por si estava de joelhos e o carpinteiro começa a lhe falar então sobre a sua mensagem estabelece um convite está no teu querer mas ele então ainda muito orgulhoso pensa de si para consigo mas quem é esse Galileu esse carpinteiro para me falar assim a mim um senador do império romano e ele então começa a lembrar da cidade de Roma com os seus mármores os seus templos as suas edificações prodigiosas e ele iludido por aquele brilho todo fala o que é ele diante dessa grandeza Roma era chamada de a cidade eterna e então o carpinteiro diz todas essas edificações senador um dia não serão senão um punhado de cinzas misérrimas porque pilastra nenhuma de orgulho de vaidade de ilusão há de sustentar algo eterno só no amor se constrói para a eternidade senador só no bem só na verdade construímos algo sólido quem constrói longe dessas bases ilude-se a si mesmo e há de ser chamado a recomeçar em novas bases o seu abrigo abrigo habitação para a eternidade por isso Emmanuel está falando disso para nós hoje porque ele aprendeu a duras penas que aquelas vigas aqueles mármores aquelas ilusões todas não lhe puderam dar o abrigo quando a noite a tempestade se fez quando Lívia parte quando a cegueira chega quando a dor e a angústia lhe tomam coração em quem ele foi encontrar bases no Cristo de Deus pela primeira vez para a felicidade de Lívia para a felicidade de todos nós aquele coração entregou-se a Jesus entendendo o que Paulo nos disse porque não há outro fundamento que não o que já foi posto Jesus Cristo 1 Coríntios 3 11 por isso Emmanuel prosseguindo aqui na mensagem diz é preciso que muitas vezes a vida venha a abalar os nossos alicerces para que os possamos renovar quando sentimos portanto amigos que a nossa casa balança ao sopro do vento quando a gente sentir que as coisas estão prestes a desmoronar bem digamos porque é Jesus a nos dizer meu filho esses alicerces não estão bons nós vamos precisar mudar bem digamos os alicerces abalados é Jesus nos convidando a reconstruir sobre novas bases porque continuando a reflexão de Emmanuel Jesus não é somente uma figuração religiosa ou filosófica nos altiplanos do pensamento humano ele é acima de tudo o restaurador da casa espiritual dos homens o restaurador da casa espiritual de cada um de nós mostrando-nos que longe dessa edificação estaremos sempre ao sabor das intempéries da impermanência da vida mas edificando sobre a rocha por mais sombria por mais assustadora seja a tempestade não haveremos de ruir haveremos de nos manter firmes e por isso nosso querido Emmanuel na mensagem conclui dizendo-nos o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas de serviço como aquele o pedreiro o engenheiro o arquiteto que carregasse consigo por enquanto apenas a planta baixa da edificação apenas o projeto sem nossas vidas não estivermos a passar por essa reforma profunda que é naturalmente incômoda como é incômoda a reforma da nossa casa física que não dirá a reforma do nosso lar espiritual há de ser a paz de Jesus temos dito é uma paz até paradoxal ela é uma paz inquieta ela é uma paz incômoda ela não é a paz dos cadáveres ela não é a paz do mar morto que oculta no seu fundo como dizem os espíritos a podridão não é uma tranquilidade exterior impassível indiferente a paz com Jesus é uma paz em serviço é uma paz que anseia é uma paz que sente a necessidade de mudança dia a dia até lá sem reforma interna estaremos já com as plantas o evangelho em nossas mãos o evangelho que já chegou de alguma maneira a nossa cognição ou até mesmo ao nosso coração mas que só há de se estabelecer como moradia definitiva como santuário de paz em nosso mundo interior quando pudermos erguer com Cristo dia a dia esse abrigo essa edificação que meditemos portanto nesses momentos pelos quais passamos em que não somente nós criaturas somos chamados a renovar as bases e os alicerces mas a própria humanidade é chamada pelas intempéries que abalam as suas bases a repensar em que temos feito construído as nossas edificações até aqui muitas delas das construções humanas ainda repousam sobre a areia movediça do mundo mas é chegado o tempo de entendermos que somente edificando sobre a rocha dos séculos que é Jesus estaremos edificando para a eternidade recordo-me para encerrar de Humberto de Campos quando fazendo de certo modo uma meia-culpa relembra uma experiência que viveu quando ainda encarnado num dos prefácios de uma das obras de Chico Xavier ele relembra quando encarnado um dia passou por um grupo de protestantes amigos seus que lhe diziam que o Cristo é a rocha dos séculos ele então não podendo alcançar aquilo aquele tempo diz que sorriu e seguiu adiante um sorriso escarninho aquele sorriso de lado como quem menospreza aquilo que lhe havia sido dito mas agora retornando do mundo dos imortais ele viria dizer eu agora já não posso mais nem sorrir nem passar porque cheguei a entender que de fato Jesus é a rocha dos séculos e só nele teremos segurança teremos equilíbrio teremos solidez para aquilo que almejamos tanto a felicidade e a paz em bases duradouras que o carpinteiro nos ajude a todos a entender a planta o projeto e a edificá-la para que em nosso lar a paz habite nos nossos lares físicos também para que um dia nesse planeta enquanto escola e lar de todos nós essa paz também possa estar a todos nós muita luz e que Jesus nos abençoe sempre agradeço a todos nós